Olá meus queridos, que maravilha estarmos aqui hoje no nosso primeiro dia do Cenáculo com Maria. Que bênção de Deus está sendo este momento já, no seu primeiro dia, nas nossas vidas e que dirá quando nós caminharmos os 50 dias deste Cenáculo com Nossa Senhora e na presença do Espírito Santo. Como é bom ter você aqui comigo, esta companhia maravilhosa, rezando juntos estes 50 dias do Cenáculo com Nossa Senhora. Desde já, eu te agradeço e eu te saúdo para que juntos nós façamos esta caminhada com Maria e com a luz do Divino Espírito Santo. Iniciemos este primeiro dia do Cenáculo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração, eu convido você a colocar aqui a intenção pela qual você está rezando estes 50 dias do Cenáculo. A graça que você necessita alcançar de Nossa Senhora, junto ao Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeiro dia. A ressurreição. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro, com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Na manhã do primeiro dia da semana, depois de a espada de dor ter sido cravada em meu coração na sexta-feira, Eu sofria a dor de uma mãe, que acabara de perder um filho. Porém, eu tinha plena convicção de que tudo o que vira e ouvira não poderia terminar com meu filho no sepulcro. Apesar da amargura que minha alma vivenciava, eu tinha esperança. Eu esperava em Deus, no Deus que eu conheci e experimentei, o Deus da providência. Era por volta das sete e meia, do amanhecer daquele dia, quando Maria Madalena, Pedro e João bateram forte na porta da casa onde eu me hospedava em Jerusalém. Eles disseram que o túmulo onde meu filho fora sepultado estava aberto e que a pedra que lacrava o lugar havia sido removida. Maria Madalena me abraçou dizendo, Eu vi o Senhor. Ele está vivo. Pedro e João, extremamente emocionados, confirmavam a história, afirmando também serem testemunhas da ressurreição de Jesus. Meu coração exultou de alegria. Então eu pude compreender de forma mais clara todo o mistério que envolvia a encarnação, o nascimento e toda a vida daquele que o anjo chamou de Emmanuel, o Deus conosco. Após chorarmos de alegria, recordando alguns dos sinais deixados por meu filho, que indicavam que ele venceria a morte, os três disseram que precisavam avisar aos outros discípulos. chamaram-me para acompanhá-los, mas eu preferi ficar sozinha, na tentativa de refletir sobre todo o bem que Deus havia realizado, em minha vida e na história da humanidade. Assim que eles saíram, um louvor de cânticos de alegria brotava em minha alma. Meu rosto era lavado em lágrimas, não as lágrimas de tristeza que eu amargava até então. Mas, da alegria mais pura, eram lágrimas que banhavam meu luto e sepultavam meu sofrimento e minha dor. Saudosa e em contemplação, eu abri o pequeno baú, onde carrego como relíquia alguns pertences de Jesus desde sua infância. Encontrei o manto que eu teci ainda grávida e que envolveu o pequeno menino logo após o seu nascimento. E eu pude sentir o seu cheirinho ainda impresso naquela roupa. Os meus lábios repetiam sem cessar. Deus é fiel. Sua promessa não falha jamais. Deus é fiel. Sua promessa não falha jamais. Reflexão. Não estacione sua vida na encruzilhada do sofrimento. A vitória talvez esteja mais alguns passos adiante. Quem desiste de lutar, impede Deus de providenciar. Oração final para todos os dias. Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, Restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada, sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Peço, em oração, que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo, que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo Encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Espírito Santo. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vosso filho, vosso amigo e vosso servo. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim, pois ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, a minha fortaleza, o meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus, todo engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora neste cenáculo, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.